Começamos essa oitava noite de terça em honração de um velho Creio em Deus Pai, homem, creio em Deus Pai, todo poderoso, criado no céu e na terra Creio em Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, que foi recebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poço de mais, foi crucificado, morto e saiputado Desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro Deus, subiu aos céus, está soltado A direita de Deus Pai, todo poderoso, criado no céu e na terra Creio em Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor, que a igreja está forte na comunhão dos santos Na reição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna Amém, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha ao nosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Por nosso caro Deus nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salvei por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, salvei por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Primeiro Michel, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha ao nosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Por nosso caro Deus nos dai hoje Perdoamos aqueles que estão ofensas, assim como nós Perdoamos aqueles que estão firmes, deixem cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém São José do Valente, 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 São José do Valente Morte, amém, Jesus, Maria e José Nosso fome é vossa, é Jesus, Maria e José Amém, pois salva e amém Segundo o ministério, para nós que estás no céu Santificado seja o vosso nome Amém, mas ao vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim a terra como o sol, por nosso caro E desde aí hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem se ofende E nos deixes que a tentação mais grande, amém São José, me valem 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 Ó meu Jesus, perdoai as livrais do fogo do inferno Levai as almas todos para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisaram Mãe de Deus, amai sobre a humanidade inteira As graças devem ficar nossas E chamem de amor, agora em nome do nosso Amém, Jesus, Maria e José, nosso como de você Jesus, Maria e José, amém Deus, amém, Deus, amém, Deus, amém, Deus, 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 Deus Amém. 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 Mãe de Deus. derramar sobre a humanidade inteira as graças eficaz é a nossa chama de amor agora em nome de nossa morte, amém Jesus e José, nossa família vossa é Jesus, Maria e José nossa família vossa é o oferecimento do texto infinitas graças nos damos soberana rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos do vosso poder, dignas agora para sempre de suas mães liberais dignas e para nos louvarmos e salvemos com a salva rainha salve rainha, mãe de misericórdia vida do sur, esperança nossa salve a vossa verdadeira as filhas de abril a vossa espiramos, amém chorando esse vale de lágrima fiapos, a valvada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós, o reino depois desse destino mostrai-nos Jesus bendita o fruto do vosso ventre e o clemente ó piedosa, doce sempre Virgem Maria para que sejamos lindos da vossa promessa de Cristo amém cantemos o índio de São José nós estamos aqui para criar fã venerável para grande Deus que nos enloucou Padre Germano, vosso Filho amável ó recebendo o nosso puro amor Padre Germano, vosso Filho amável ó recebendo o nosso puro amor astros luminosos e os negros de recém vi de prece odos louvar a São José astros luminosos e os negros de recém vi de prece odos louvar A São José, Jesus, o mundo famoso, o mundo visto posto a gritar, em vossos braços, Santo Glorioso, alegremente veio reclinar. Em vossos braços, Santo Glorioso, alegremente veio reclinar. Em vossos braços, Santo Glorioso, alegremente veio reclinar, em vossos braços, Santo Glorioso, alegremente veio reclinar. Em vossos braços, Santo Glorioso, alegremente veio reclinar. Em vossos braços, em vossos braços, em vossos braços, em vossos braços. Em vossos braços, em vossos braços, em vossos braços. Em vossos braços, em vossos braços. Em vossos braços, em vossos braços.